Fala galera da Moça Intercâmbio, hoje eu vou fazer um vídeo muito legal falando sobre a diferença de orçamentos entre Sydney e Brisbane você vai poder aí realmente decidir qual das duas cidades é ideal para o seu intercâmbio então acompanha até o final e espero que todos gostem Galera, eu sou o Lucas, fundador da Moça Intercâmbio e esse vídeo vai ser essencial para você que ainda está em dúvida em qual cidade escolher para o seu intercâmbio então a gente vai poder debater aqui um pouquinho sobre o estilo das duas cidades e um orçamento comparativo entre elas e aproveito para deixar aqui também o pedido para você se inscrever aqui no canal que a gente vai poder fazer vários orçamentos comparativos de outras cidades também e se você gostar já deixa o seu like, se ficar com dúvida comenta aqui no nosso vídeo que a gente vai responder da forma mais breve possível e compartilha com os amigos, é muito importante e vamos lá ao conteúdo pessoal, a gente vai falar de duas cidades aqui, Sydney e Brisbane que atualmente são as mais procuradas por estudantes internacionais são cidades que tem ali um lado urbano bem forte e uma grande diferença já de início é em relação ao desenvolvimento de cada uma Sydney é uma cidade onde já é bem desenvolvida e você tem mais ou menos 5 milhões de habitantes e é um lugar onde o próprio governo está estimulando muito a expansão das pessoas para regiões próximas para tirar um pouco daquele boom imobiliário, populacional daquele lugar Brisbane é uma cidade que tem 2 milhões e meio de habitantes é uma cidade de médio porte, vamos dizer e é uma cidade onde ainda dá para ser explorada ali a região urbana você ainda consegue se colocar, tem bastantes oportunidades de emprego e é uma cidade que você tem um custo ainda um pouco menor do que Sydney por quê? Porque ainda não teve um boom imobiliário tão forte como Sydney então o custo de vida acaba sendo um pouco menor principalmente na parte do aluguel e claro, a gente vai desenvolver durante esse vídeo um pouco mais sobre o custo de vida detalhado de cada cidade em relação ao clima eu posso considerar assim Brisbane é como capital de Queensland que é um estado ao norte de New South Wales onde tem Sydney é um estado onde tem em torno de 300 dias de sol por ano então tem um clima assim bem agradável não que faça um calor absurdo em Brisbane durante o verão você vai ter uma média em torno de 25 graus já pegando o clima de Sydney como Sydney fica localizada em uma linha mais ou menos do sul do Brasil você vai ter um inverno um pouquinho mais rigoroso então você vai ter uma média em torno de 8 a 10 graus mais ou menos eu fiz até um vídeo mostrando um pouco da minha experiência em Sydney o meu intercâmbio em Sydney e eu vou deixar aqui em cima que eu falo um pouquinho também de clima e outros detalhes da minha experiência local agora em relação à oportunidade de trabalho eu poderia dizer que em Sydney ou em Brisbane você tem uma equivalência muito grande em relação à oportunidade você tem uma facilidade muito grande de conseguir seu primeiro emprego de forma rápida são lugares onde serviços são muito demandados então para um estudante internacional que quer chegar e trabalhar em um restaurante quer trabalhar em um bar quer trabalhar às vezes com construção as duas cidades vão comportar muito bem a necessidade desse estudante você vai poder trabalhar por 20 horas por semana durante seus estudos e 40 horas durante as férias isso vai proporcionar um salário mínimo onde você vai conseguir se manter lá independente das cidades nas duas cidades a diferença é que Brisbane tem um custo de vir um pouco mais baixo então você acaba economizando um pouquinho mais também durante a semana que você está trabalhando então a gente não pode deixar de citar isso que é uma grande vantagem, por exemplo, da região de Brisbane beleza Lucas, mas a gente veio aqui para saber um pouco mais sobre o custo de vida em cada cidade de forma geral então vamos começar assim botando alguns pontos por exemplo, acomodação alimentação transporte e lazer eu acho que são 4 pontos super úteis para você sair do Brasil de uma forma bem esclarecida de como que vai ser a sua rotina financeira na Austrália então vou começar um pouco por Sydney eu já citei anteriormente sobre o custo de acomodação mas queria deixar mais ou menos pré-estabelecido valores então para um estudante internacional é muito comum você dividir um quarto com outro estudante então eu vou pegar essa base comparativa e a gente vai botar mais ou menos um valor em torno de 200 dólares por semana para essa acomodação é o ponto que mais vai dar diferença do custo de vida para Brisbane agora a alimentação a gente pode considerar uma média em torno de 100 dólares por semana vai ser mais ou menos o custo que você vai ter de fazer o mercado pela semana e também às vezes incluir um almoço ou jantar fora mas claro, com cautela na vida de estudante agora o outro ponto seria o transporte transporte em Sydney você vai ter ali um limite de 40 dólares por semana de transporte transporte público e agora lazer vamos completar os 400 aí e vamos botar 60 dólares de lazer primeiro, eu queria deixar bem claro lazer pode ser infinito e vai depender de cada um mas de qualquer forma é uma base para você ter você vai poder sair duas vezes por semana de novo, mantendo uma rotina de estudante você vai poder ali aproveitar ao lado da noite em Sydney principalmente onde você acaba gastando mais durante o dia você tem muitos passeios ao ar livre então você vai acabar não precisando gastar muito dinheiro às vezes um sorvete algo assim mas durante o dia você tem muita coisa gratuita na região de Sydney e é basicamente isso esse é um pouquinho do custo de vida em Sydney 400 dólares e vamos falar agora o comparativo de Brisbane Brisbane é uma cidade onde você consegue economizar um pouco mais de grana porque muitas coisas você vai ter a facilidade de deslocamento além disso tem muitos parques onde você acaba economizando também um pouquinho no lazer e o bom imobiliário ainda não estourou então você vai ter às vezes um custo de acomodação um pouco menor do que lugares que já estão estourados primeiro ponto é a acomodação você vai poder economizar em torno de 30 dólares comparando a Sydney por semana na vida de estudante você vai gastar em torno de 170 dólares em um quarto dividindo com outro estudante então você vai estar em uma região próxima ao centro você vai poder também se deslocar muitas vezes de bicicleta já a alimentação você vai ter um gasto médio em torno de 100 dólares também não vai fazer uma grande diferença o valor de mercado em Brisbane ou em Sydney número 3 transporte vou baixar de forma bem leve 10 dólares por semana vou botar 30 dólares médio de custo de vida em Brisbane porque muitas coisas você vai poder fazer também de bicicleta é uma cidade onde você tem a influência muito forte da bike é algo urbano mas projetado para você ter deslocamento ali de forma sustentável sustentável e por fim lazer aí vamos botar também uma média igual a Sydney tá a gente pode colocar aí em torno de 60 dólares por semana tá e você vai poder aproveitar ali também muitas coisas ao ar livre tá tem muitos parques montanhas para você fazer trilha próximo a Brisbane você tem lugares para fazer piquenique ali próximo ao Rio tá o Brisbane River e à noite claro tem bastantes atrações também um pouco menos do que Sydney né mas vários restaurantes legais você tem um certo agito também à noite mas novamente menos do que Sydney menos opções aí do que Sydney tá então fechando nisso dá um custo de vida semanal de 350 dólares em Brisbane tá comparando 50 dólares a menos do que Sydney então é se você está pensando nessa base de valor de custo de vida Brisbane pode ser uma opção um pouco mais econômica do que Sydney aí por semana e o que eu posso dizer eu acho que todo custo de vida também tem influência do salário que você vai ganhar em cada local então eu queria de forma geral botar que em Sydney ou em Brisbane você teria praticamente um salário parecido tá você teria um salário quase que igual então o salário mínimo são 19,84 dólares australianos por hora a gente pode generalizar assim 20 dólares por hora tá então se você tá trabalhando as 20 horas permitidas você vai ganhar 400 dólares por semana tá é claro isso nada impede que você consiga um trabalho que você possa ganhar 25 30 dólares por semana também tá mas só pra comparar né você consegue se manter ali em Sydney ou em Brisbane mas em Brisbane você consegue juntar 50 dólares aí por semana com o salário mínimo e trabalhando as 20 horas permitidas aí por semana então vamos pra parte do orçamento completo onde a gente vai incluir todos esses itens necessários pra você embarcar pra Austrália pessoal então vamos começar esse orçamento completo de maneira contrária eu vou dizer tudo que tem o mesmo custo né independente das cidades a gente pode considerar o seguro OSHC tá que é o seguro obrigatório governamental pra Austrália você vai ter o mesmo custo independente da cidade o seguro OSHC por 8 meses vai dar uma média em torno de 300 dólares australianos por esse período já uma passagem aérea pode ser um pouquinho diferente mas algo próximo também tá então a gente pode considerar uma passagem de ida e volta pra Sydney ou pra Brisbane em torno de 6 mil reais como uma base pode variar pra cima e pra baixo tá mas é um bom parâmetro pra você se planejar e o terceiro ponto onde a gente teria muita semelhança né na verdade é o mesmo valor é o visto de estudante que aí pra qualquer destino na Austrália vai ser o mesmo valor e que custa 620 dólares australianos tá ele sempre tem uma taxa de cartão também fica em torno de 629 dólares australianos agora vamos pros dois itens que provavelmente vai fazer uma diferença aí no orçamento final a primeira base pode ser aí as escolas onde em Brisbane costuma ser um pouco mais em conta do que em Sydney principalmente pelo ponto do aluguel né da estrutura da escola às vezes é mais barata né do que em Sydney então isso acaba influenciando no valor final também então o que a gente pode comparar 6 meses de curso tá de inglês como padrão tá vamos colocar uma ideia aqui você pode considerar em torno de 4 mil dólares né um curso de inglês em Brisbane tá já em Sydney vai ficar em torno de 5 mil dólares tá um curso de inglês então você já vai ver aí uma diferença né de mais ou menos mil dólares comparativo de uma cidade pra outra isso aí já faz né uma diferença grande aí no planejamento dos estudantes já o valor de aluguel ele pode ser de certa forma considerado parecido no primeiro mês tá onde você já vai sair com o orçamento aqui do Brasil mas em contrapartida depois você vai poder dar uma economizada né alugando ali uma cama e um quarto duplo ali com outro estudante internacional então a gente pode considerar um valor médio em torno de mil dólares pro primeiro mês tá como como valor de acomodação de chegada tá isso você vai poder ver de uma forma muito clara na nossa calculadora de intercâmbio tá então novamente aproveita né pra baixar esse material exclusivo da Mússia Intercâmbio e você vai ficar craque aí vai saber exatamente todos os pontos pra você embarcar tranquilo pra Austrália tá então esses pontos são essenciais na hora do planejamento e o curso é o que mais faz aí diferença no orçamento final comparativo das duas cidades mas antes de encerrar esse assunto do orçamento completo é importante a gente citar que tem vários tipos de cursos né na Austrália você não necessariamente vai pra fazer um curso de inglês você pode fazer um curso técnico você pode fazer um curso de ensino superior uma graduação uma pós-graduação então é importante você saber que esses valores podem variar e sim e muito também né então a gente tá botando uma base comparativa de um curso de inglês né de um nível similar nas duas cidades e é muito importante que você saiba que podem variar né esses valores mas de qualquer forma é uma boa base pra você começar aí o seu planejamento e galera independente das duas cidades né você vai tá na Austrália onde é um paraíso você vai ter a melhor qualidade de vida do mundo você vai tá em contato frequente né com a natureza você vai poder realmente sentir toda a receptividade do povo australiano então independente das duas você vai tá muito bem você vai poder ter a melhor experiência da sua vida fazendo intercâmbio na Austrália então pode contar com o almoço intercâmbio pra ajudar aí vocês em qualquer tipo de fase né do seu planejamento de intercâmbio e espero que vocês tenham gostado e segue lá a gente no Instagram a gente sempre tá promovendo os conteúdos né super relevantes aí diariamente e tenho certeza que vocês vão gostar bastante obrigado aí e até a próxima Tchau 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 Tchau